O Porto campeão na luz, campeão na luz, campeão na luz, foi repetido inúmeras vezes ao longo da noite, quer no Estádio do Dragão, quer na Avenida dos Aliados, foi um grito que se ouviu repetidas vezes, porque é sem dúvida um feito emblemático, já não acontecia há muitos anos. Voz de Maria Amélia Canossa, o hino do Futebol Clube do Porto, a ouvir-se também bem alto. Os foguetes a acompanhar e o hino do Porto, duas coisas a acontecerem em simultâneo, é quase que a apoteose desta noite. João Martins está no meio daquela confusão, João, pergunto, é fácil falar com algum adepto ou neste momento só consegues descrever o que vês? Perdemos o contacto com o repórter RTP João Martins no exterior do Estádio do Dragão, não há de ser fácil estar no meio da euforia, no meio da festa, o autocarro desce agora devagar, devagarinho, vemos essas imagens do topo, as imagens do tal viaduto sobre a Alameda, onde se encontra o António José Leite, que há pouco descrevia esse momento. Os adeptos acompanham toda a marcha do autocarro, alguns subiram mesmo a Alameda e desceram essa Alameda. Isto é que é Moro Clube, Hernani Gonçalves.